Tem dia? Tá calma, tá muito frio. Vamos arrasar. Fernanda, eu tô aqui no Se Joga, mas assim, eu sou doida. Esse cara é mais doido que eu. Será que ele tá entendendo o que eu tô falando agora? Joy Montana. Qualquer coisa que eu já digo sonou bem. A gente acabou de gravar, a gente gravou uma música linda. Se chama... Samba lento. Tá bem brutal. Tá brutal, ó. Animal. Sabe quando já são três da manhã e tu tá sem grana e sem voz? Ele é maravilhoso. Eu tô me divertindo muito essa noite aqui de gravação. Esse Joga tá cobrindo tudo aqui, os bastidores. E eu acho que vocês vão adorar o resultado. Precisava de detalhes, assim. De coisas que tivessem significado, valor pra representar esse momento. Muito mais do que uma explosão de cores, uma explosão de cenários e muitos passos, muitas coreografias. É muito mais sobre relaxe e curta o momento que já deu tudo certo. Essa música em especial, esse momento, esse clipe, eles sempre vão representar algo novo se abrindo. Um momento novo. Oh, glória. Beijo. Um momento. Um samba lento. Um samba lento.